Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para aumentar ou diminuir o tamanho dos ícones aqui do seu aparelho, ok? Então para aumentarmos ou diminuir os ícones, temos duas opções. A primeira delas é você segurar aqui com o dedo na tela e aqui vai aparecer essas opções aqui embaixo, você clica em configurar. Depois nós temos layout da tela inicial, tem os ícones 4x6 e 5x6, vamos clicar aqui na opção 5x6, ele vai então diminuir um pouco o tamanho dos ícones, vão ficar mais próximos, tá? Então aqui onde só cabia 4 ícones cabe mais um, então aqui na tela de aplicativos, na bandeja de aplicativos, eles ficaram também menores, Por quê? Você diminuiu a proporção do tamanho dos ícones. Aqui então você tem a opção 5x6 e a 4x6 que é a tradicional, tá? Então a 4x6 é o tamanho que vem pré-definido de fábrica. Mas e se você quiser aumentar mais do que isso ou diminuir, eu vou te mostrar também outra opção. Aqui você clica em configurações, depois você rola aqui para baixo, até a opção aqui ó, tela inicial. Vamos clicar aqui, em seguida ó, tamanho do ícone. Vamos clicar aqui e agora sim ó, podemos arrastar completamente ó, observe o tamanho do ícone, ele vai aumentar, tá vendo? Você deixa aqui totalmente para a direita para aumentar ou totalmente aqui para a esquerda para diminuir mais ainda. Então eu vou aumentar como exemplo ó, ele fica, por padrão, ele fica aqui no meio. Então ó, eu vou aumentar mais ainda e vou voltar para lá ó. Observe quanto ele aumentou e aqui ó, no menu de aplicativos ó, olha o tamanho dos ícones, ficou bem maiores, bem mais fácil de visualizá-los. Para alterar novamente, você clica aqui em configurações, tela inicial, depois tamanho do ícone. Se você quiser deixar bem pequenininho ó, vou deixar aqui a barra completamente cinza, toda para a esquerda. Vou voltar aqui ó, observe o tamanho que vai ficar, ícones bem menores, inclusive aqui, tá vendo? Os ícones ficam mais espaçados, tá? E você pode então colocar aí o tamanho dos ícones que você desejar. Então é desta forma que você aumenta ou diminui o tamanho dos ícones, aqui no Xiaomi Redmi Note 8. E você pode então colocar aí o tamanho dos ícones que você desejar.